E aí rapaziada, Pimpimenta aqui, recentemente eu fechei a parceria com a Conectados E eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês de 3 PCs que a gente montou Então clica, dá aquela conferida aí Lembrando de utilizar o cupom Pimpimenta pra frete grátis em todo o Brasil até o Natal Então é isso rapaziada, dá aquele gás no PCzão Mandar um PC aí pro seu brother, comprar um PC pra você, pro seu filho, pro seu pai, pro seu avô Pra todo mundo jogar aquele LOLzinho brabo e tentar tributar o Pimpimenta Valeu, valeu, tamo junto família É isso pô, é isso E eu aqui Nossa, só a fome, véi, da desgraça Nossa, véi, roliço Não, no final do ano que vem eu vou estar shippado no rolê também, porra Não é possível, mas faz um ano que escuto isso É, uma hora essa barriga aqui vai sair, véi Ah, mas eu machuquei a perna agora no final do ano rajada E aí? Agora é conteúdo, hein, mano Tô vendo o vídeo no YouTube, porra Vê aí, vê aí, vê aí Eita, vambora, vambora, vambora Beleza, 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 entendi Nossa, cê é troll, hein, Yoda Perdeu o Force Blood aqui Nossa senhora, mano Tô ouvindo? Tô, tô ouvindo, mano Mas aí não tem como, não Melisse me invadindo aqui Até dá B Você tá ligado que ou ela tá aqui ou ela vem no meu logo, né Mas ela não pôs Stone Legend 2, pô? Aí cê pergunta pra ela Caralho O grupo dado O bagulho, cê engana O E, a não ser que o E faz, mano Nossa, jogou bem, hein, cachorro Caralho, rapaziada Achei que o seguinte ia deixar eu morrer, véi Tá jogando bem, hein, Yoda Tá em casa, tá em casa O pai tá aqui Ah, eu tô põe nas skills do azar Eita, o pai não tá aqui, não Ah, mano, o cara aqui morreu Eu não fiz nada Dano alto em curto alcance Entendi, entendi Olha, mas aí cê tá levando o conteúdo em outro nível já, velho Por quê? Pesta o boneco e lê as skills, velho Mano Cara, o boneco é muito doido, hein, Pimpe Da hora, né Ó, mas faz o feijão com arroz Só dá aquela formadinha Pô, mas cê tá dando dano no maluco, hein, mano Podia matar ele, né É, eu tô, não corre, né, cachorro Aí, ó Nossa, esse aqui é pro YouTube, hein Essa foi de YouTube Nossa senhora Ó o baiano, indo de YouTube lá também Que isso, eu sou um rei, mesmo Não Eu coloco uma máquina no chão O que? Puta, que pariu Vou pro W Beleza Caralho, mano Agora que eu me liguei, mano Nossa, é o baiano e o boludo, mano Meu amigo Eu botei, mãe, o Robin, ele no bote Meu Deus Criminosa Aí, na moral, se liga Vai Tá, mas aí Nossa senhora, velho Parecia o Pelé agora Chutando esses zigs aí Cara, parei esse afetivo Tô tocando a música dos piratas agora Ô, Yodon, Yodon, Yodon Pé, o que pega o mapa inteiro? Pé, o que estuna? Eita, moiou Ah, worth Cara, eu gravei esse moleque aqui Pé, amor, à primeira vista, Yodon Todos os moleques que o cara do Yasuo faz É muito da hora, mano Foi o cara do Yasuo que fez esse? Sim, mesmo o cara que fez o Yasuo A Zoe, o York da Akali E oito do Morda Cara, esse cara aí O cara tem visão, hein, mano É, visão de loucura, né Ah, morri, mano Eu tava valendo uma nota Caralho, 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 caralho Minion, 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 minion Ah Aí, humilde esses zigs aqui, hein Tentei dar o passe Profundidade Formar uma aranha, filho Você viu essa TT que teve no patch notes? Botar a aranha na jungle pra farmar Tô indo Que isso, velho? Contra a arma deve estourar, você tá Com aquela arma que estoura Nossa, você viu isso? Mano, mas você viu o que eu fiz? Ah, não O baiano e o boludo são do nosso time Achei que eles estavam contra E o crack? Caralho, o que tá rolando aqui? Vire o crack, né Que isso? Muito broken É bom, né Eita, fui Calma aí que eu tô dando zone nos caras aqui com a minha água Oh, esses caras são muito ruins, Yodão Quero, você tá aí, mano Meu amigo Eu virei um rei, velho, tá ligado? Brabo Oh, como que vai ser o nome desse vídeo? É... Apele, as primeiras impressões, Yodão E Ophelius com a tropa e a família do Yodista mais os Biriísta Review Nossa, mano Eu queria muito roubar o red do boludo pra ver se ele estipava Oh, mas na moral, esse zigão aí também, velho Teu brother? Tem? Os zigs? É Eu paguei Olha lá, olha lá, Yodão Você, hein? Ah, é Que isso? Vai, Yodão Vai, Yodão É foda, é só dar uma farpadinha que os caras já começam a jogar melhor, né, mano Que isso, velho, o que eu fiz agora? Que isso que eu tô fazendo? Tô arregaçando o cara, nem sei, velho Esse boneco aí, você acha que vira jungle? Não Eu sei, ele é muito fraco pra jungle Ele é muito fraquinho também, tá muito dando pra jungle Não consegue limpar wave Não tem muita mobilidade também Caramba, você já jogou um game e virou main já? E o review, né, velho? Pão, 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 pão Não sei nem que eu tô upando, velho Puta, brown Vai, que eu tô tirando essas chamas, hein, vem, vem Se liga, se liga, se liga O que eu vou fazer aqui, ó? Humildo Nossa, mano, eu tô trolando aqui Essa aqui a gente joga mal bem, velho Dá até raiva Vai ficar difícil concorrer mesmo Caralho! Nossa, mas vocês trollaram de uma forma Fui falar mal do meu free fire e me fugiu Olha lá o strike Nossa Você viu a frieza do jogador? Do cyber atleta? Eu vi Eita, moeu Nossa, me viram Cara, vai ficar sem subir por... Bota aí, pão Corre logo, pito, caralho Tá em casa, velho Tô pegando tempo aqui, velho Tá em casa, ó a casa aí, ó Ó a casa aí Mano, eu sulei isso aqui, velho Pera, eu me matei pros caras não fazerem Param, velho Ó, vamos ganhar esse game Na moral, já perdemos o primeiro Nossa, só derrota hoje no meu dia Fica entendido, moleque Que tipo assim, ó Eu tenho duas armas Eu posso ficar alternando entre elas com o W Cada arma tem a sua skill No Q e na ult A no Q eu tô pegando A na ult eu não faço ideia ainda Porque eu não tô lutando E quando acaba a munição Uma das duas armas troca, tá ligado? Eu sou o Iofo Galão Gratuito E essas são as primeiras impressões do Aphelius Só não mexe com o meu fofo Ah, sabendo que sabe, hein, Hilton Ah, mano Mas aí também não tem como Essa karma aí é muito boa Ah, mas o pai joga demais Ai, respeita a tropa Nossa, mano GG Pula aqui, pula aqui Pula aqui, brother Pula Boa Ô, eu não tenho smite Ah, sim Só vem com a família Que o gameplay vai ser elevado agora Demorou O que é isso? Ó o Darius ali Brothers aço Não demora, mas eu chego rápido Aí, Oda Quer ver o Isaac? Eita Nossa, olha que momento do Singete Acrescente Rapaz Ô, mano Mas tem CD ou o ataque desse boneco aí, Oda? Tem Tem, na moral? Tem Ah, tá, pô Agora entendi Mano, eu vou me aventurar aqui pelo conteúdo Não, joga 3 hard aí Dói, ó Eu, pô Eu fico imaginando a cabeça do Pinto Ele pensando nas plays Olha lá Ah, tem um W Vou fazer um strike Ô, mas aí fica difícil fazer play, ô Galvão Bueno Para de narrar aí, ô Loro José O Pinto é dando meia G5 Eu fico só imaginando Ele pensando Five Red Gente, eu vou criar de conteúdo Porra, olha ele mó concentrado Não, mas na moral Fala aí, Yodão Esse G5 aqui vem forte Pra 2020 Vem forte Ô, Yodão, 2020 Você vai pegar Challenger ou não? Gui, vou Eu vou fazer o rush, pô Primeiro o cara vai pegar top 1 Caralho, mano Os caras não param de ir pra frente Nossa, jogamos logo agora, hein, Yodão Ó, ó, ó O quezinho Ó, ó Dança, dança, dança Dança, filha da Dança Caralho, mano Vocês não dançam, mano Quero mandar um salve Primeiramente pra tropa aí Deixar o like aí No BiniTrab aí, rapaziada Se a gente chegar a 50 milhões de like aí E subscribe aí A gente vai, mano Sortear aí Uma skin do Iofelius Ó, se liga Ó Alta Quero ligar um salve, salve Tipo assim, tem 5 armas Você só pode ter duas Uma no Bresk e outra no Shesky Você começa com a do Shesky Aí beleza Se você quiser trocar pra do Bresk Você aperta W Cada arma tem a skill no Q, tá ligado? Então se eu tiver com a pistola O Q vai fazer X Bota fé Eu ainda não decorei as skills, tá ligado? Bota fé É só uma questão de tempo, né, Yodão? Porque, tipo, são 20 skills Você para pra pensar Porque se cada arma tem uma skill no Q E uma skill no R Você são 5 armas 5 vezes 2 Sobe 1 Vai 3, 20 5 7 5